A nossa equipe veio até o município de Chopinzinho para descobrir como é feita a extração da ametista. Aluísio está aqui comigo. É muito difícil, Aluísio? Não, não é difícil. Tem que ter habilidade. Cuidado. Tem que ter uns cuidados, né? Tanto... Todo que trabalha tem que ter o seu cuidado. Aqui tem que ter um trabalho um pouco mais que trabalha... Tem que trabalhar com capacetes, trabalha com detonação, né? Para tirar do material, você tem que retirar ela com cautela. Pode quebrar, desvaloriza a metade quebrando, né? Então, você tem que tomar cuidado em todos os sentidos, né? Alguns segredinhos? Sempre tem. Sempre tem, né? Mas é coisa básica, fácil de aprender. E a gente te conta tudo isso, então, no TV Rural de domingo. Acompanha lá, vai valer muito a pena. Olha, a programação aí está muito legal.